Olha só, meus amor, que eu vim mostrar pra vocês hoje da nossa obra, da nossa sala. Esse portão aqui, meus amor, tá no meio, vai ficar... a sala é aqui, né? Então, esse portão, a gente tava vendo aqui, ele vai abrir no meio da sala. Vai tomar um pouco dos poços da sala. O que a gente resolveu fazer? Fazer uma rampa e abrir esse portão da nossa entrada dentro da churrasqueira. Por quê? Porque aí aqui fica a sala maior, não fica a porta abrindo já dentro da sala. Fica com muito pouca liberdade, né, a gente, na nossa sala. Então, eu quero que vocês assistam um pouco o trabalho do Isaí e do Nani fazendo esse trabalho aqui fora, ó. Ó, vai ser aqui, ó. Aqui vai ter uma rampa aqui, ó, na entrada. E ali, gente, ó, aí, explica aí, Nani, que eu não tô sabendo explicar direito. A ideia é nossa. É, aqui, tem a entrada no meio do salão. O que que tá fazendo? O que acontece? Tá comendo espaço no meio do salão. A nossa ideia é essa. Nós vamos tirar aquele portão lá, que vocês sabem onde que é. A gente vai tá colocando esse portão lá, aqui, ó. A gente vai cortar aqui, a base é a entrada. O seguinte, vai ter subido aqui? Não. O dia que ela vir lá, ela vai vir, ela vai tá mostrando. Aqui a gente vai bater uma laje. A gente vai bater uma laje aqui, bem feito. Isso que a gente tá fazendo aqui, que vai tijolar aqui agora. A gente vai tijolar aqui e vai fazer a cabeceira aqui e vai bater uma laje aqui. E a gente vai cortar aqui. Vai fazer o acabamento aqui. Ela vai vir de lá aqui e vir de lá. Ali vai tá fechado. O que que a gente vai fazer? Vai vir e vai entrar aqui. Aí vocês talvez vão me perguntar. Será que ela não vai cair aqui? Claro que pode cair, até eu. Ela pode cair aqui. O que que vai acontecer? Depois que isso aqui tiver tudo pronto, ela vai pedir o rapaz que vai fazer uma grade. Colocar uma grade aqui, ó. De proteção. Essa grade aqui é uma grade com proteção. Essa grade não ferruja não, né? Não, não. É de alumínio. É de alumínio. E pra não ficar escuro aí, vai fazer o que aí? Aqui, eu vou tijolar aqui, tá vendo, gente? Eu vou tijolar, arrancar esse portão. Claro, eu vou botar esse tijolão aqui. Deixa eu cair aqui. Essa parte aqui, 60 aqui, ó. Eu vou colocar três ferrados de tijolo de vidro. Três, três. Aqui, ó. 60 mais ou menos aqui. Até aqui, tijolo. Daqui a pouco a gente vai colocar um pouquinho. Por quê? Pra não esclarecer o salão. Vai ficar muito... A gente acha que vai ficar muito show, né? Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais coisa pra vocês, tá? Que vai chegar material e vocês vão ver o material tudinho, tá? Meus amor, olha o piso da nossa sala. Olha aqui. Eu quero ver se eu consigo tirar um pra vocês verem direitinho. Eu queria que vocês vessem... Ui! Não queria que vocês vessem... Ah, não. Esse aqui não. Ó! O piso das colunas que eu ia falar com vocês. Que eu falei que ia levar vocês a escolher, mas não adiantou que eu decidi botar o mesmo piso lá do painel, ó. Aqui nas colunas. Pra não ficar muito... Muito fantasiado. Vai combinar, ó. Aí nós vamos botar o piso aqui que aí vai ficar mais bonito. Porque esse aqui tem esse detalhe marronzinho, tá vendo? E olha esse piso imitando gramito. Olha! Que coisa linda! Esse vai ser o piso do chão da nossa sala. Eu queria ver... Pra ver se dá pra vocês... Ver direitinho. Pera aí. Eu vou tentar tirar um... Pra vocês verem. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Já pensou nosso chão todo da sala forrado com esse piso? Lindo! Vai ser o piso do chão, tá? Nossa, mãe! Parece, sabe o quê? Parece... Parece pedra. Aí nós vamos botar o rejunte e vai ficar lindo mesmo. Viu que lindo? Isso que eu queria mostrar pra vocês. Agora... Vou mostrar pra vocês também o cimento. O cimento, ó. Olha ali. O cimento que chegou... Gramito... Gramito não. Gramito não, hein? Ui! Que susto, gente! Eu pisei num negócio ali... Pisei num negócio mole ali... Fiquei com medo. Achei que tinha pisado num... Num coisa. O... Água massa... Olha que tanto de água massa pra poder rejuntar os pisos, gente! Olha o tanto! Olha o tantão! Aí... Com a massa, cimento... Agora eu vou mostrar pra vocês aqui onde os meninos estão fazendo a massa, ó. Aí, onde os meninos estão fazendo a massa. Tá? Isso aí na minha fazendo a massa aí. Pra encher aquela... Pra encher aquela coluna, aquela... Eu vou aqui fora que eu vou explicar o negócio pra vocês, ó. Aqui... Aqui... Eles vão fazer... Deixa eu explicar direitinho. Vou ver se eu consigo explicar direitinho, ó. Aqui... Como tem esse degrau aqui da entrada, ó. Da entrada aqui... Ela vai vir nivelada na entrada do portão. Ela vai vir assim, ó. Certinho. Até aqui. O piso aqui vai estar nessa altura. Então, a gente chega... A gente... E ali em cima vai ter o tijolo de vidro, tá vendo? E pra baixo vai ter o tijolo de barro aqui. Que eles vão fechar aqui. Ficar lindo, não vai? Vou mostrar mais detalhes pra vocês depois. Hoje à tarde... Vamos ver o que que tem mais ali já pronto pra vocês verem. Aí eu vou... Aí eu vou fazer o vídeo. E vou estar mostrando pra vocês. Tá, meus amor? Ó. Beijo pra vocês. Bom dia. E logo a gente vai mostrar mais da obra. Mais outras coisas também pra vocês, tá? Ó. Beijo, meus amor.